Boa noite, meus queridos! Muitíssimo boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, já com spoiler no início dela. Gente, hoje, vocês já estão sabendo, hoje já está tudo combinado. Hoje a gente tem a abertura da nossa querida Blue Box, do nosso querido mês de setembro. Setembrão está chegando ao fim, e todo final de mês a gente sempre abre a nossa querida Blue Box para ver que projeto fomos desafiados a desenvolver neste mês. E eu estou um pouquinho ansiosa, eu estou um pouquinho sozinha, estou um pouquinho com dúvida também, porque eu fico pensando, será que no mês de outubro vai vir alguma coisa com o Halloween? Aí eu fico no desejo, sabe? Fico hypando aí os próximos projetos. Mas hoje vamos descobrir o que será do mês de outubro, e muitas boas-noites para todo mundo que já está aqui. Boa noite para quem está assistindo a nossa live. Boa noite para a Bianca, boa noite para o Tails, boa noite para o Mugweta Boy, que já mandou um sub aqui para a gente. Bora de Blue Box, então! Blue Box time! Open the box and think outside. Já falei para vocês, mas eu amo essa frase. Vamos descobrir o nosso projetinho? Vamos descobrir, vamos descobrir? Olha o spoiler, olha o spoiler, Chad. Gente, R2D2? Como assim? Vale mais, vale mais, Blue Box. Como assim? Música eletrônica, R2D2, sci-fi. Vamos ver. Só mesmo a Blue Box 22 para produzir todos esses sons. Você pode não saber tocar nenhum instrumento, mas garantimos que a Blue Box 22 vai te ajudar a criar diversos sons incríveis e aflorar o seu lado musical. Inclusive, para assegurar o seu sucesso, pedimos ao próprio Shadow Cooper para testar esta edição. Eita! Como você pode ver no episódio 12 da quarta temporada de Big Bang Theory. Não, calma, a ideia. A gente vai ter que caçar esse projeto aí. Será que a gente vai replicar algum projeto já feito na série? Eita! Após a rígida avaliação, entregamos a você a edição 22 da Blue Box, em que preparamos um sintetizador de som parecido com um teramin. Ah, gente! Vocês já viram esse instrumento aqui? Dêem um Google aí, é bem bacana. Que utiliza sensores ultrassônicos para produzir sons sonoros de outro mundo. O som produzido pelo teramin ultrassônico, eu acho que é teramin, teramin, lembra muito os efeitos sonoros de filmes espaciais de ficção científica da década de 80 e também os sons dos games de Atari. Gente, a Blue Box sempre vem com muita referência, né? Ai, gente! A gente que gosta das coisas. E a gente fica um pouquinho tocado no coração. Essas referências, assim, toda vez. Toda vez mexe com o nosso sentimental, eu acho. Ó, a pessoa já tá mandando aí. Temos um selo Bazinga? Ai, ai. Vamos ver aqui. Nesse projeto, você terá contato com a placa Leonardo Pro Micro. Ah, e eu ainda não tenho uma dessa! E alguns componentes nunca usados antes em uma Blue Box, tais como o sensor de distância e o módulo amplificador de áudio. Além disso, o nosso teramin será usado, será equipado com um alto-falante de 4 watts e 4 ohms, com capacidade sonora relativamente elevada, que vai permitir que você emita sons robóticos e metálicos. Ó, tem muita gente aqui que assiste as lives e que tem muita vontade de fazer coisas com música e eletrônica. Não, gente, não acredito! Agora que eu tô vendo aqui o spoiler! Não, 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 não! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Viu, Julia? Esse projeto eu vou precisar para... Olha o chat! Notados, hein? Notados! Olha isso aqui! Realmente, hein? Ô, galera, o pessoal da Blue Box sabe que eu tenho uma boca com parafuso. Eu tento, toda Blue Box eu tento, tá? É de coração, tá bom? E não precisa consultar a Sheldon. Estamos aqui para te auxiliar na hora de montar. Isso aqui é bacana, gente. A gente consegue acessar toda a parte de montagem da Blue Box. A gente vai diretamente no site. Tem o manual ali, passo a passo, guiando a gente ali nesta aventura, tá? E daí eles sempre botam aqui todos os itens que vêm dentro da Kátia. E daí, com essa observação maravilhosa, quem, assim como eu, tem uma bronca com parafusos, esse projeto não vai utilizar, tá bom? Dois potenciômetros aqui. Ó, cabinhos jumpers, mais para a nossa coleção. Esse daqui é o Leonardo Ginti. Vocês sabiam que esse microcontrolador era tão pequenininho? Olha só que gracinha. Gente, eu não conhecia esse aqui. Que gracioso. Olha só. Pois é. E aqui, acredito que é a ponte. Ah, essas fontezinhas aqui, gente. São muito boas para se ter em laboratório, tá? Dá para a gente fazer muita coisa, energizar muito projetinho. Elas são sempre muito boas. Ó, pontezinha de 5 volts, 2 amperes. Isso aqui é uma mão na roda para tanto projeto. Para fazer as coisinhas funcionarem bonitinhas. Inclusive, para o nosso displayzinho pixel aqui, ó. Dá para mim substituir por uma dessa aqui. A gente já recebeu em uma outra blue box. Que eu já estou usando em um outro projeto. E essa daqui, enquanto a gente não estiver desenvolvendo aqui, provavelmente ela vai para esse projeto aqui, ó. E dá para a gente até acender os LEDs um pouquinho melhor. O que a gente tem aqui. Então, é muito bacana ter esse tipo de material aqui. É muito bacana que já na blue box a gente consegue elaborar. Ainda mais os itens que a gente tem em mãos, né? Vou tirar tudo do meu pacotinho. Vou abrir aqui o tutorial. Esse daqui é um spoiler de como que vai funcionar. Estão vendo? E aqui já tem todo o tutorial de como que esse desenvolvimento vai acontecer. Está vendo que eu vou seguindo aqui passo a passo. Seguindo cada uma das instruções. E a gente vai sendo guiado levemente aqui neste desenvolvimento. E conforme o desenvolvimento vai acontecendo, a gente também vai aprendendo bastante sobre esses itens que a gente tem aqui. Que a gente recebeu dentro da blue box. Vamos para a nossa introdução. Sempre vem com um videozinho, gente. Como a gente está em live, eu gosto de me guiar pelo texto. Mas vocês, aí na casinha de vocês, eu acho que é muito bacana vocês se guiarem pelo vídeo também. Bom, Felipe, esse kit funciona da seguinte forma. Ele é um kit por assinatura. Todos os meses tu vai receber um projeto surpresa para desenvolver na tua casa. Então, acessando ali o link que eu mandei para vocês, da blue box, ou colocando exclamação blue box aqui no chat, tu consegue entender como é que funciona toda essa assinatura. Agora, esse projetinho aqui, ele é um projetinho que não vai mais voltar. Mas se tu quiser desenvolver junto comigo o projetinho do mês que vem, aí tu assina e a gente vai juntos se surpreender com que projeto que a gente vai desenvolver surpresa. Vem todos os itens necessários para o desenvolvimento dos projetos e as ferramentas necessárias são ferramentas até simples aí para quem está querendo mexer e desenvolver projetinhos. É uma ótima forma de desenvolver pela primeira vez projetinhos com eletrônica e sentir como cada sensor funciona. E também é uma boa forma de tu elaborar cada vez mais os itens que tu tem no teu laboratório. Porque é muito chato, assim, quando tu quer começar a montar alguma coisa, quer começar nesse universo aí de desenvolver projetinhos com programação, com Arduino, com eletrônica, com Raspberry Pi Pico, microcontroladores no geral, com projetinhos que às vezes tu vê na internet e tu não sabe muito bem para onde começar, tu não sabe o que comprar, tu não sabe que ferramentas, que plaquinhas tu vai comprar. Então a blue box é uma ótima forma de tu ser guiado nesse desenvolvimento e sempre, todos os meses, tu vai estar elaborando um projeto novo e adquirindo itens novos para o teu laboratório. Porque todos esses projetos aqui, se tem algum projeto que tu não quer de fato que ele fique prontinho, encapsulado ali e utilizar ele várias vezes, tu pode ao final dessa experiência desmontar tudo e adicionar eles como itens para o teu laboratório para o desenvolvimento de outros projetos. E daí tu vai poder selecionar esses outros projetos na internet, vai poder pegar outras ideias e ir elaborando coisas novas com eles. A gente já fez isso com alguns projetos. Tem alguns projetos que eu mantive, que a gente usa aqui em live, que a gente brinca. E tem outros projetos que eles viraram materiais para outros projetos que a gente já desenvolveu aqui também. Então a gente vai reciclando tudo. Então a blue box é uma ótima forma aí de evoluir os teus conhecimentos e materiais. Ó, imaginei mesmo que a gente teria que fazer isso. Olha só, a gente tem que configurar que a ideia é para receber esse código. Pacolique. Essa parte de abrir pacolique é legal, né? Eu estou apaixonada nessa placa, gente. Esse micro aqui, será que esse projeto aqui é aberto? Vocês sabem se tem alguma referência dele? Poxa, tem muito. Onde está carregada a nossa programação? Código gravado, galera. Próximo passo. Próximo passo para uma construção de uma blue box maravilhosa. A parte dos fios. Vou explicar para quem ainda não pegou a vibe da blue box. Deixa eu pegar aqui. Para quem ainda não conhece, esse é o momento da blue box, onde a gente vai fazer uma sequência de fios. A gente vai começar a montar os fios da maneira correta, para que a gente possa colocar todos os componentes eletrônicos ali ligados entre si. Vai parecer confuso, mas vai dar muito certo. Vocês não têm noção o quanto que vai dar certo isso aqui. Porque isso aqui, esse momento, essa experiência, é uma aula de como melhorar uma gambiarra. E como fazer uma gambiarra com muita qualidade. Isso aqui é um tapa na cara para todos aqueles projetos gambiarredos que a gente faz, utilizando até fios desnecessários. E é muito interessante esse momento aqui, porque eu já consegui pegar diversos insights de como fazer ligações bem estratégicas. Que eu já utilizei em vários outros projetos. Segui aqui a sequência. E vou lendo aqui, seguindo a sequência aqui com você. Ó, que bonito! Ó, que bonito! Tá tudo brudado, tudo bonito! Ó, que lindo! Então, com esquemático e tá tudo ok. Agora você pode testar o seu projeto e ver se todas as conexões estão feitas corretamente. Para isso, basta plugar a fonte chaveada na tomada e conectá-la na placa Leonardo. Eu tô confusa! Tá, entendi, entendi, gente! Entendi agora! Eu entendi agora! Eu acho que tá funcionando, eu acho que a gente precisa construir na caixa para conseguir entender tudo funcionando. Mas antes, temos uma pausa para uma coxinha estourada na airfryer. De volta para a bancada, agora nós vamos começar a parte mecânica da coisa, tá? Vamos começar aqui, ó, com a estrutura da nossa caixinha. O case tem formato de um cubo e suas faces são enumeradas. Ok, essa parte eu tenho que tomar muita atenção, gente, porque eu tenho um histórico meio... Meio ruim aí de conectar as coisas errado e de colar as coisas errado. Então, vamos lá. E ainda... Estamos analisando. Por enquanto, tudo certo. Não colamos nada errado. Eu fiz a conexão correta e na hora de colocar os negócios eu fui atrapalhando e ficou assim. Mas eu acho que vai dar certo. A gente dá uma amassadinha ali dentro e vai ficar bom. Olha só que bacana, ó. Quando as coisas têm o seu lugar. Olha como fica robusto. Precisa aprender aí, hein? Ó. Pegar de inspiração. Ó, cada coisinha vai no seu encaixe, tá vendo? Aí corre menos risco das coisas pararem de funcionar, tá vendo? Depois que eu passei esse trabalho todo, eu desci um pouco e tava aqui a dica. Colar com cola quente. Eu fui muito precipitada no meu desenvolvimento. Deveria ter... Ter observado um pouco melhor. Bom, agora eu já colei, mas... A dica foi boa. O cola quente teria sido muito melhor. Cole com cola quente... Cole com cola quente a placa Leonardo no conjunto A e B da peça base. Tá meio quadradinho. Ó. Nossa, que legal. Nossa, que linda. Gente, olha por aí, a customização que eu fiz ficou maravilhosa. Deu um aspecto bonitão pro nosso negócio aqui. Olha aqui. Nem parece que tava na gambiarra até agora. Nem parece. Ó. Lindo, lindo, lindo. Gente, eu acho que a falha é porque eu não sou uma pessoa que sabe fazer um negócio tão musical. Mas isso aqui é muito maluco. Eu tenho que aprender a tocar agora. Chegou a hora de ver como o Teremin ultrassônico funciona. Ligue o dispositivo utilizando a fonte micro USB. Tá. O sensor ultrassônico que fica na parte superior controla a frequência. Já o sensor ultrassônico da lateral controla a duração. Com o potenciômetro superior é possível controlar o efeito. E com o potenciômetro da lateral controlamos o intervalo. Tá igual o meu, tá igual. Combinando os controles dos sensores e dos potenciômetros é possível criar milhares de sons diferentes. Então, gostou do projeto desse vídeo? Viu, viu, sim, sim, sim. Não esqueça de compartilhar o fone. Gente, eu descobri. Assistindo o vídeo da Flip Flop, eu descobri que é só eu que não sei tocar. Eu vou aprender a tocar isso aqui. Eu vou aprender, eu vou ficar muito boa nisso aqui, tá? Ó, ó. Vocês viram como ele fez? É assim, ó. É assim, tão vendo? Tá aqui, fizemos uma máquina que produz som com eletrônica. Com eletrônica a gente produziu som. Esse daqui foi o projetinho da Blue Box de número 22. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse desenvolvimento. E pra uma próxima live eu prometo pra vocês aprender a tocar alguma música com mais destreza. Eu não sou uma pessoa muito musical, mas agora que eu tenho uma caixinha de som, um instrumento musical que produz som por meio da eletrônica, com certeza eu vou aprender a fazer alguma coisa pra mostrar pra vocês. É isso aí, finalizamos por aqui. Obrigado por terem assistido até agora. Se vocês quiserem conhecer mais da Blue Box, exclamação Blue Box aqui no chat. Ou eu vou deixar o link da... Eu vou deixar o link da Blue Box aqui na descrição desse vídeo pra vocês conferirem, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!